Uma das coisas que eu mais gosto são as flores, plantas, samambaias, quer dizer, um quintal tem que ter flor, tem que ter um pé de acerola, tem aqui pé de maracujá, tem um pézinho de goiaba que já está crescendo e tem muitas folhagens, aqui nós temos um pé de abacate que eu vou levar para outro lugar. Um espacinho de nada, a gente tem dois pé de acerola e olha quantas acerolas eu colhi só hoje, isso aqui é a cada três meses e eu tenho acerola para o ano inteiro no freezer e esse é o Teteu que é meu companheiro, meu filho, me ajudou a colher todos os acerolos, não foi fácil não né Teteu? É isso aí, planta acerola na sua casa que você vai ter com certeza suco o ano todo, veja isso.